Oi! Bom dia! Pra quem não me conhece, meu nome é Ivani Rodrigues, bem-vindo ao meu canal Morena e Seus Filhotes e hoje eu vou ensinar vocês como fazer um peixe na panela elétrica de arroz. Fica aí comigo! Então, meninas, esse peixe aqui eu já deixei aqui, ó, tudo prontinho só pra mostrar pra vocês o que é que a gente vai usar. Então eu já deixei aqui as verdurinhas todas cortadas que eu vou usar aqui na cuba da panela elétrica, tá? Que a minha é essa aqui. A minha panela é essa, é Bianchi Raiz 4 da Mundial, tá bom? Eu tenho aqui cebola cortada, tomate, poentro. Fica a seu critério, colocar pimentão ou não. Eu tenho milho verde, extrato de tomate, vinagre, óleo, deixa eu pegar o óleo aqui, óleo e sal a gosto. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem que forrar aqui no fundo com todas as verdurinhas possíveis que você queira usar, tá? Então eu vou começar aqui colocando uma camada de cebola. Essa camada de cebola você pode colocar tanto em rodela como em quadradinho, tá? Vai ficar a seu critério. Depois eu coloco a camada de tomate, pimentão, as verdurinhas que você for colocar aí, ó, tá? As verdurinhas que você for colocar, o milho verde, a ervilha. Aqui a colherzinha. Milho verde e ervilha. Aí as meninas ficam, mas qual é o segredo? Tem segredo? O segredo é vocês colocarem primeiro a verdura. Não coloca o peixe primeiro, porque se você colocar o peixe primeiro, ele vai colar no fundo da sua panela, tá? Então, ó, coloquei tudo aqui no fundo, fiz uma cama pro peixe. E agora eu vou colocar o peixe, que eu já coloquei ele fatiadinho, porque a panela é estreitinha. E se eu fosse colocar inteiro, não ia caber, né? Ó, coloquei o peixe em cima. Então aqui, vou dar uma rodinha aqui na mão. Então aqui, aqui em cima, eu vou colocar meio copo de vinagre. Eu vou colocar no olhômetro, porque eu já sei a quantidade, mas vocês que nunca fizeram, vocês coloquem na medida que eu tô falando. Meio copo de vinagre. Meio copo de extrato de tomate. Eu compro aqui esses sachê, já pronto, tá? E meio copo de óleo. Não pode esquecer também, vem meio copo de água, gente. Deixa eu pegar aqui um copinho. Pra medida do copinho, tá? Ó, meio copinho de água. Aí, fica a seu critério você colocar um tempero que você gosta de usar, né? Aqueles que a gente não pode fazer propaganda, sal, colorau. Você coloque do jeito que você gosta de fazer. Eu aqui ainda acrescento colorau. Às vezes coloco orégano. Às vezes coloco cuminho, pimenta. E isso vai do gosto de cada um. O essencial, tá? O básico, eu já mostrei aqui. Como é que você vai colocar na sua panela elétrica. Ó como tá, ó. É assim mesmo que vai ficar, gente. Vou colocar aqui na panela. Vou ligar. E depois, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. E digo pra vocês se eu espero os minutos ou ela desligou sozinha, tá bom? Fica aí. Não sai daí. Então, meninas. Ela desligou só. Tá? Não precisei. Eu vim aqui. Vim aqui. Deixa eu ver. Olha. Gente. Como tá bonito. O cheiro, então. A casa toda tá muito cheirosa. E tá com cara de sardinha em lata. Ai, como tá molinho o peixe. Tá muito molinho. Depois eu coloco no prato e mostro pra vocês. Mas vale a pena. Aconselho. Pronto, meninas. Ele ficou bem molezinho. Bem molezinho mesmo. Tá parecendo sardinha. A espinha deles, assim, ó. Tá derretendo. Tá muito bom. Aconselho vocês. Vale a pena. Na panela de pressão de arroz. Ou a minha não é de pressão. É dessa normal, tá, gente? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.